Sendo agora de cima uma terra d'água, consequentemente tinha muitos munhos d'água. Atualmente não tem nenhum a funcionar. E na base cultural, eu julgo que é muito importante, porque queremos mostrar aos jovens como é que no tempo dos seus pais e dos seus avós se fabricava, se fazia o milho para fazer a broa. Também no aspecto paisagístico, julgo que isto se enquadra aqui entre o Parque de Lazer do Sabogueiro e o Complexo Esportivo. E isto, como está, não se enquadra muito bem e se feia muito esta zona. Por estes vários motivos, julgo que são motivos suficientes para apelar ao voto e para que as pessoas votem neste projeto, porque a cultura é muito importante na base de um povo. Legenda Adriana Zanotto